A Justiça de São Paulo determina o uso de câmeras corporais por todos os policiais militares e que somente algemas sejam usadas na prisão de suspeitos. A oitava vara da Fazenda Pública da cidade de São Paulo determinou o uso de câmeras corporais nos uniformes de todos os policiais militares do Estado, que elas não possam ser desligadas por eles durante o uso. Além disso, a liminar determina o cumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal para que somente algemas sejam utilizadas na prisão de suspeitos e veta o uso de cordas, por exemplo. A decisão responde à ação movida por vários grupos de direitos humanos depois da circulação deste vídeo, em que policiais militares carregam um homem negro amarrado por cordas nos pés e nas mãos. O suspeito teria praticado furtos no mercado da Zona Sul da capital. Os PMs que foram afastados dos trabalhos nas ruas disseram que o homem havia resistido e por isso foi amarrado. A liminar pede ainda que o governo instale câmeras de vigilância nos veículos da Polícia Militar. Foi dado um prazo de 90 dias para que esses pedidos sejam cumpridos. A multa, em caso de desobediência, é de R$ 100 mil diários. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança do Estado não comentou a decisão. Disse apenas que a Polícia Militar segue protocolos pautados pela instituição e pela legislação vigente e que as câmeras corporais já funcionam de forma ininterrupta, não permitindo o desligamento. Obrigado. Obrigado.